O AgroLink está aqui no estande da UPL e nós vamos conversar com o Armando, que é do desenvolvimento de produto, sobre o perito. Explica para nós, Armando, qual é o benefício, como age esse produto. Bom dia a todos. O perito é uma molécula, é um produto da UPL com uma formulação totalmente nova e ele está direcionado para o controle de percevejos na cultura da soja. Então ele vem para fazer a inovação, ou seja, os produtores que estavam tendo problemas com percevejos na lavoura, ele vem com uma maneira diferente de controlar os percevejos. Ou seja, um modo de ação totalmente novo, um modo de ação diferente do que o produtor estava usando. E aí ele vem para mudar a história do percevejo na cultura da soja. Por quê? O percevejo causa muitos danos aos grãos. E aí o perito vem na fase inicial, ali na fase entre o vegetativo e o reprodutivo. Ele vem no modo de ação mais cedo, ou seja, para a história do percevejo não acontecer. Ou seja, quando nós temos de meio a um percevejo por batida de pano, e é importante ao agricultor fazer a batida de pano, fazer essa medição do controle do percevejo, ou seja, avaliação. E a partir do momento da constatação desse percevejo, de meio a um percevejo por batida, nós fazermos a aplicação do produto perito na lavoura, para manter a população do percevejo baixa por alguns dias. E aí sim ele pode entrar com outro produto depois. Ele está acostumado com alguns produtos no mercado. E o que acontece? O perito vem, como ele é um grupo químico diferente dos outros que tem no mercado, ele passa a ter um controle muito melhor e deixar uma janela para o produtor poder fazer com mais tempo e mais tranquilidade os outros produtos que ele está acostumado. Com isso, com os dados que a gente tem a nível de Brasil, a gente pode falar que a produtividade do agricultor se mantém, porque não há perdas, ou seja, o grão se completa porque não há dano do percevejo, e o produtor tem maior rentabilidade e maior produtividade. Ou seja, o produtor vai estar usando um produto seguro, com excelente controle para o percevejo, fazendo no cedo e gerando mais produtividade. Obrigado, Armando. Obrigado vocês.